Ora, cá estamos nós então de regresso nesta Igreja na Atualidade e ainda vamos conversar aqui um bocadinho sobre este Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será então assinalado Padre José Luís Barga no próximo domingo 2 de junho, mas entretanto sai também, precisamente no dia de hoje, nós hoje estamos em cima de tudo o que é acontecimento. Estamos sempre, mas hoje sempre, excepcionalmente, não é? É fácil questão, fácil questão. Uma entrevista com a diretora do Departamento Nacional das Comunicações Sociais, não é? A nossa Isabel Figueiredo. Isabel Figueiredo. E, portanto, uma entrevista concedida à Agência Eclésia e à Rádio Renascença, até porque ela é defensora do trabalho conjunto, não é? E é uma trabalhadora na área. Pronto, na área e na casa. Na casa. Pronto. As duas coisas. Só para dizer que o lado mais interessante é como é que o Estariado Nacional, é o desafio maior, integra, valoriza, reconhece e, sobretudo, apoia, no sentido mais objetivo do termo, os muitos organismos que se multiplicam, ainda que fechem muitos jornais locais, o que teve ainda a acontecer há uns tempos nesta parte, pela insustentabilidade económica, porque a publicidade de hoje é muito difícil de angariar, as pessoas não pagam as assinaturas e, quando pagam, são muito poucos os assinantes. E, depois, também, uma coisa puxa a outra. Como não há investimento, apenas se fica na boa vontade, não se paga a quem sabe fazer bem. Isto, contudo, na vida. O que não tem investimento não tem retorno. A própria natureza faz questão de simular a si própria para poder produzir em abundância. Ora, o que está a acontecer é que, ao conhecer esta realidade, a nossa nova diretora tem uma ambição, que é de assinalar, porque não é que seja nova, mas, pelo menos, vai na linha correta, de integrar, reconhecer e valorizar as muitas plataformas que a Igreja tem, de que é proprietária, para, em vez de cada um estar a trabalhar para si, a safar-se como pode, o mais possível haver sinergias, haver convergência de uma série de comunicação. Há atenção a quem consome tudo aquilo que se faz. é que tem de ser grande. Ou seja, não se produz comunicação só para os comunicadores, produz-se comunicação para toda a gente. Isso, às vezes, o padre António Reig dizia uma coisa que nunca me esqueci no tempo em que ele foi o professor. Há órgãos que só convencem os convencidos. Pode ser o caso aqui deste programa. Quem não estiver muito convencido não fica aqui a ver o que é que é. Ou seja, tem um impacto já muito limitado, porque não é abrangente na forma de abordagem, na linguagem que escolhe, nos temas que aborda. Portanto, há aqui uma série de desafios que são urgentes a ter em conta. Diz aqui, produz-se comunicação para toda a gente e é aí que as redes sociais dão uma dimensão enorme a tudo isto que estamos a falar, diz Isabel Figueiredo. As redes sociais como uma, não como a fonte, mas como um reflexo daquilo que se vai fazendo. Se tem um bom artigo, estamos a falar, nós hoje, uma boa parte do programa Código que fiz foi a partir do Facebook. Das várias órgãos, vai desde o Estariado da Cultura, à Vatican News, à Eclésia, todos têm os seus lugares, os seus sites, e depois projetam nestes lugares de encontro, nestas redes, a notícia, e há um pedaço, ou um vídeo, sobre o artigo que está a penso. Ou, precisamente, um livro, enfim, um dia mais importante. Basta ver que uma frase do Papa, numa homilia em Santa Marta, depois corre, durante o dia todo, as muitas plataformas que isto tem. Mas, atenção, uma coisa não invalida a outra. Uma coisa é a espuma, que a gente faz com a cerveja, que faz parte. Outra coisa é a cerveja. E é evidente que se ela não tem vida, por mais que eu abane, a espuma não está lá, não aparece. E, de facto, uma rede social é muito espuma da realidade e das notícias do tempo. O tempo em que cada um fazia o seu trabalho de comunicação, estarmos aqui sentados à mesma mesa, diz aqui a nossa Isabel, esse tempo, para mim, pertence ao passado. Então, agora, há um caminho que está a ser feito, há uma continuidade, e é nessa continuidade que temos de progredir com a consciência de que será preciso fazer, preciso cada vez mais, aí as redes sociais, são talvez um desafio mais evidente. Portanto, no fundo, o que ela está a dizer, para que não tenhamos dúvidas sobre, não é acharmos que as redes sociais são um problema, mas é estudá-las para saber, naquilo que elas têm de bom, serem usadas e integradas no que é o desafio da comunicação dentro da Igreja e fora da Igreja, da Igreja para fora, não é? Portanto, são desafios, só para terminar com a última frase que ela diz, é um desafio muito oportuno, e o Papa dá exemplos muito concretos num texto que tem, em que ele diz que, se uma família utiliza a rede para comunicar entre si, para combinar as coisas, para trocar impressões, mas depois, ao fim do dia, essa mesma família se senta à volta da mesa e fala olhos nos olhos, a rede é ótima. O problema é o contrário, em vez de olhar olhos nos olhos, está-se a olhar para a rede. Digo eu, às vezes, há famílias inteiras a tomar uma refeição e está o pai e a mãe, cada um com o seu telemóvel, em vez de estarem a falar daquilo que viram na rede, poderia ser um bom assunto, estão a ver a rede, sem assumir para falarem uns que os outros. Portanto, aqui está um assunto que tem toda a importância e, tratando-se da comunicação social, certamente, e viremos dar-lhe a devida atenção. Muito bem. Olhamos agora para aquilo que são operações financeiras, no Vaticano, operações que eram suspeitas, mas que agora, com o trabalho que está a ser feito de tentar limpar a casa, diria eu, 90% diminuíram nos últimos quatro anos. Isto parece muito... Operações financeiras suspeitas. Suspeitas, não é? Operações financeiras suspeitas e tal. O padre vai ter aí uns dados muito curiosos lá para casa. É. Vamos só primeiro dizer o que é que isto tem de escândalo, não é? Há duas coisas, o Papa diz sempre, quando chega aos bolsos, cuidado, não é? Quando chega aos bolsos, a gente tem sempre muito cuidado. É o lado emocional e sexual, como escândalo na Igreja, e é o lado financeiro, que é outro escândalo na Igreja. São dois, diria, duas faces da mesma escandalosa realidade que ganhou fóruns, sobretudo com o Papa Ben XVI, que foram escândalos, houve um diretor que se suicidou, o Marcinkos, que foi levado para os Estados Unidos, enfim, uma série de coisas. Ficou-se a saber que o Banco Ambrosiano, o Banco, diria, do Vaticano, era um lugar de lavagens de muitos dinheiros, até acontecer uma coisa que eu acho notável. Há ali duas contas, este já não é de hoje, isto vem desde 2017, 2016, 2015, foi quando foi o Papa Ben XVI que levou a criar um organismo que se chama exatamente Autoridade de Informação Financeira, a IF do Vaticano, onde foram buscar homens da área económica e da área das finanças para, primeiro, equiparar o sistema do banco com o sistema do euro, portanto, trazendo para o próprio banco as formas de vigilância e detecção de lavagens de dinheiros que todos os bancos têm. Portanto, não foi, em vez de fazer um caso à parte que levava a máfia e outros organismos que fizessem deste banco um lugar do paraíso fiscal e de lavagens de dinheiros. O ser de lavagem até podia ser uma boa razão para a gente dizer que era um bom serviço, mas é a lavagem de dinheiros sujo que nem sequer devia estar sujo, por alguma razão. Ora, o que aconteceu é que todos os anos se fazem relatórios dos trabalhos feitos e este ano foram encontradas 56 operações suspeitas, menos 90%, que em 2015 foram 544. Ora, as 156 são muitas, acho que bastaria ser duas para serem muitas. Mas, de facto, para quem tinha 544 em 2015 e o ano passado detetaram 56, podemos dizer que está a ser um trabalho. Se nós fizermos isto em termos da pedofilia, vai ser notável quem dera que todos os bancos fizessem isto. Esta diminuição e tendência em comparação com os anos anteriores era previsível, diz aqui o responsável que está à frente disto, Dom Rousa, é assim que ele se chama. Era previsível. A crescente qualidade dos relatórios e atividades suspeitas enviados e o aumento dos relatórios enviados ao Gabinete de Promotor de Justiça são positivos. Portanto, estes relatórios, ao fazerem-se e ao fazerem um trabalho de vigilância, foram 11 relatórios transmitidos no ano passado, leva aqui, por exemplo, em 5 casos, bloqueou duas contas no valor global de 2 mil e 2,36 milhões de euros. Duas contas com 2,36 milhões de euros. É muito erro. Era um dia que lá estava que ninguém sabe porquê. Então bloquearam a conta. Eu não me lembro de ter posto lá nada, mas acho que me vou apresentar como proprietário. Eu tenho. Pronto. Então, diz aqui, a cooperação internacional continua a ser o fator-chave, porque eles é aqui que vão no rastro do dinheiro e é evidente que aquilo está metido lá num sistema, num polvo de questões. quem manda o Vaticano ter um banco. É o que dá para isto. Atenção que este banco foi criado por causa dos dinheiros dos pobres, para gerir as doações para os pobres. Para os pobres. Para os render. O chamado Monte Pio, em Portugal, o Monte Pio, que hoje é um banco, estava ligado aos franciscanos, que era um monte, quer dizer, era uma caixa para o Monte Pio, porque era de piedade para acudir à caridade. Esta criação, esta autoridade foi criada no ano 2010, eu estava a dizer 2015 e é mentira, e está no Vaticano com o trabalho de supervisão do setor financeiro e prevenção do branqueamento de capitais. Cá está. Esta comissão serve para a questão financeira, como serve a tal comissão dos abusos sexuais para a questão dos abusos. Portanto, são os escândalos que a Igreja, felizmente ou infelizmente, assume, humildemente, eu acho que verdadeiramente assume, porque precisa, isto é que é interessante, a boa notícia é que as decisões que estão a tomar sobre estas questões estão a levar a resultados bem significativos e eu acho também valorosos para uma Igreja que se quer, pelo menos, verdadeira e diga de ser referenciada como uma boa instituição. E mais transparente. Muito bem. O Papa esta semana na sua catequese terminou precisamente o ciclo de catequese sobre o Pai Nosso e falou-nos daquele amor sem limites de Deus pela humanidade. É tal pai, tal filhos. A história aqui, nós muitas vezes queremos ver a oração como o ato de dizer coisas, de expressar quais são os oracinhos de fases, mas a oração que não seja fruto de um encontro amoroso. Uma das coisas que eu achava mais graça quando eu era pequenito era que muitas pessoas que iam à tropa não sabiam ler. Havia alguns que sabiam. Era muito frequente na tropa, eu estou a falar das pessoas que eu era pequenito e ouvia as histórias. E como não sabiam ler, pediam a alguém que escrevesse para os seus pais nos bilhetes, até às namoradas. e então havia aqueles que sabiam muito bem, elas nem desconfiaram nunca que aquilo não podia vir daquele seu interlocutor. E então até davam a troca de umas coisas, eles escreviam então os bilhetes para as namoradas que sabiam o que dizer, como dizer, que resultado é que aquilo teria. No fundo, quem sabe, sabe. Ora, o que acontece? A oração deve ser o resultado, quanto mais não seja, não dizer nada, mas da comunhão, de verdades. E então, este amor abundante, este amor que transborda, não transborda de nós, transborda de Deus para nós. E depois chega a nós, é um pouco aquela ideia da concha na mão, não é? Eu não tenho água nenhuma, mas se puser isto numa fonte, não é? Fazer concha, pode ser assim, até para ficar ainda mais água, pôr debaixo da vica, a correr, a água, vou reter água, mas em breve ela começa a deitar fora. Porque isto só tem um limite de acolhimento. Claro que se eu abrir tudo, fica sem nada, fica só, já fica. Mas se mantiver a concha, terei sempre água para dar a beber, por exemplo, a um animal, ou a uma pessoa, levarei sempre água comigo, não é? No fundo, a oração é isto, é a gente abrir-se, abrir o coração à vinda abundante do amor de Deus, que nos enche as medidas, claro que para alguns a medida enche rapidamente, se for só uma mãozinha pequenita, se for então duas mãos aças, aquilo leva ali, então se for um balde, mas mesmo assim, se eu mantiver, em breve ele vai deitar fora. E se eu quiser apenas para reter a água, mesmo que não faça nada, aquilo vai evaporar, ao experimentar a fazer isto, não é? Ora, o amor de Deus é exatamente este transbordar que faz com que nós também façamos recorchete, vamos dizer assim. E então cantemos a glória de Deus que ele nos deixou ver, não é? Daí que a melhor oração chama-se a contemplação. E essa nem precisa de palavras. Aquela oração em que nós não sabemos o que dizer, mas está tudo dito. Tudo o que dissermos ainda é pouco, porque todas as palavras são estreitas. E aí aparece a tal oração. Por isso é que nós ao dizemos, o Pai Nosso, parece que estamos a dizer uma coisa absolutamente mecânica, até as crianças aprendem. Eu sinto isso quando faço, por exemplo, funerais. Mesmo uma pessoa que nunca vai à igreja, pelo menos, nesse âmbito da letra. Mas se nós pararmos, basta ver que quase metade do Catecismo da Igreja Católica é sobre o Pai Nosso. Quer dizer, aqueles 600 e tal páginas que ali estão grossas, quase metade das 600 páginas é sobre o Pai Nosso. Porque tem a ver com uma coisa que se chama oração. O que é que a gente aprende do Pai Nosso? Ensina-nos a rezar. Nenhum de nós conseguiria, pelo menos em boa verdade, compor uma oração deste género. Por isso é que lá às vezes os desafiam. Há pessoas que não sabem-nos em certas partes, calam-se em algumas. Há outros que dizem, mas não... Venha a nós o vosso reino. Que reino? Que é isso? O vosso reino. A nós quem? Não é a mim. É a nós. A nós. Quem é mais do que eu? Além de mim, quem é que é? Portanto, há aqui descobertas imensas. É, no fundo, uma ponta onde a gente vai puxando uma série, um fiozinho e vem um mundo atrás. E, portanto, esta é a abundância do amor. O Papa refletiu, então, sobre o mandamento de amar a Deus e os irmãos, sublinhando que o mesmo se escreve na longa tradição bíblica. Toda a novidade está no amor de Jesus Cristo. Lá está. É esse amor que Ele me dá e que de mim, lá está, cheio, se eu me encher, brota para os outros. Então eu posso dizer que este amor com o que eu te amo é aquela coisa que antes dizia na minha aldeia. Por amor a Deus faz-me isto. Não é por amor a mim. É por amor a Deus. Ou seja, por causa do amor de Deus, tenta fazer isto. E até eu já sou capaz de perdoar a quem me ofende, já sou capaz de me alegrar pelo reino que é Adão, já sou capaz de fazer a vontade de Deus e não me deixar estar atento às tentações que sou feito. Então Jesus dizia assim, pediu aos católicos que emitem esta atitude de doação completa com humildade e reconhecendo as próprias falhas. Jesus que nos amou em primeiro lugar, cá está, a iniciativa vem de Deus, toda a água, vamos dizer, toda a graça brota dele. Amou-nos apesar das nossas fragilidades, os nossos limites, as nossas fraquezas humanas. Foi ele que fez com que nos tornássemos dignos do seu amor e não conhece limites e nunca acabará. somos dignos do amor dele porque precisamos do seu amor e os nossos irmãos são dignos do amor que lhe damos porque eles precisam do nosso amor. Lá está, tal pai, tal filhos e esta experiência de intimidade que é a verdadeira oração. É que uma criança quando gosta muito de nós senta-se ao nosso colo e fica ali, não está para ali com discursos. Não é? Pode ser um gatinho. Pode ser um gatinho. Pode ser um gatinho. Pode ser um flocos. Um flocos. Eu acho que estás a entender o que eu estou a dizer. Mas sou uma pessoa melhor ainda daquelas coisas. E há aí uma criança que não sabe explicar porquê se tem ali um ambiente de paz aninha-se. Mas se a coisa está confusa ali ela própria em pouco tempo vai à vida. E isto é a tal comunicação que só se faz é espiritual que só se faz na maior intimidade de todos nós. Portanto, foi uma forma muito feliz quem sou eu para dizer o contrário? Que eu gostei muito vamos dizer assim melhor ainda em vez de estar a elogiá-lo a ele. Estou apenas a registrar o meu agrado do Papa a terminar esta sua longa catequese sobre o Pai Nosso o que aconteceu na quarta-feira passada. Muito bem. Cristo Rei celebrou 60 anos de existência. Pois é o que faz ter sido inaugurado no dia 17 de maio de há 60 anos atrás. Do ano de troca ou passa. Agora não vou fazer conta. em 59. É só olhar para aqui. Em 59. Então, em 59 foi inaugurado o monumento ao Cristo Rei. A melhor forma de nós pensarmos que a paz de Deus vence as guerras. Paz que vence as guerras e luz que vence as trevas. O Cristo Rei que foi ali construído foi feito com a doação de um país inteiro e por iniciativa do nosso Episcopado e convida toda a gente a acolher bem a ser acolhedor. Se Cristo está de braços abertos para nós e abraça a cidade de Lisboa com a sua presença nós devíamos ter este vício. E aquele monumento vai dando os seus passos não só como expressão do que era há 60 anos atrás do que se quis que fosse há 50 anos atrás mas está a ser dotado de uma série de infraestruturas e de espaços e de valências que fazem com que o monumento hoje continue a ser ousadamente um lugar que convoca para a verdade da fé para a exigência da paz para as notícias das muitas guerras que vão desde aquela que nós falámos de climática até às outras tantas que nos vão desafiando para a paz. Também verdade que foi após a 2ª Guerra Mundial e nunca mais houve guerra na Europa por causa vão dizer-me assim ah foi por causa do monumento não mas é uma coincidência boa também pode ser espero espero que também tenha tenha colaborado com isso portanto espero que quer o padre Cezinando que é o reitor do santuário quer o seu bispo Dom Ornelas de Setúbal porque até há bem pouco tempo para quem não sabe aquela quinta onde está o santuário pertencia ao Patanero cá era tudo o Dom José Policarpo lá chegou inclusive é com o seminário que lá está no mesmo terreno que é o seminário da Almada onde eu também passei 5 anos era uma coisa meio absurda era aquele conclavezinho que pertencia à paróquia do outro lado da Alcântara imagina-se a Alcântara atravessava ali o rio e tinha até o santuário infelizmente o Dom José Policarpo entregou aquilo à diocese de Setúbal em boa hora porque não faz sentido nenhum a diocese de Setúbal saberá cuidar e tem dado provas disso cuidar e valorizar e fazer desenvolver este santuário tanto como o patriarcado era capaz portanto ainda bem espero que estes 60 anos sejam só os princípios dos próximos 60 muito bem padre estamos aqui mesmo no finalzinho do nosso tempo o que era terminar com o quê? olha com o coiso do Papa o Pontifex muito bem terminamos com ele rezemos pelos católicos da China que a Virgem de Sheshan Sheshan deve ser lá do lugar os ajude é Nossa Senhora Mãe de Jesus está bem? é a mesma como a de Fátima é a mesma da Penha e é a mesma das dores é sempre a mesma é evocada ali Sheshan os ajuda a testemunhar a fé em comunhão com a Igreja Universal primeira coisa em comunhão com a Igreja Universal sublinho preservado na unidade eles todos deve ser uma Igreja dividida entre os pró patrióticos e os outros ser uma Igreja unida não obstante as feridas e provações confiantes na esperança que não desilude foi o que acompanhou um documento uma mensagem que o Papa mandou à Igreja na China quando temos vindo aqui a sublinhar é um desafio tremendo imenso não só porque está lá como aquilo que pode dali surgir porque de facto na Ásia a Igreja Católica está com um crescimento exponencial e a China será certamente um lugar onde isso será uma realidade e tem sido só que até agora tem sido nas catacumbas e com esta forma o Papa está a tentar trazer tudo para a luz do dia e eu espero que esta mensagem também nós todos rezemos pela China e por todos os outros que são perseguidos porque as notícias que nos têm chegado são muito preocupantes muito bem padre ficamos então assim na nossa conversa ponto de encontro na próxima semana cá estaremos certo muito bem consigo também ponto de encontro para a próxima sexta-feira para já a continuação de uma excelente sexta-feira e claro um ótimo fim de semana para si fique bem até amanhã estamos em sua casa estamos no seu coração somos Ângelos TV a televisão católica portuguesa e aí